A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Ambiental de Nova Mutum, iniciou os trabalhos de remoção de entulhos em mais um mutirão bota-fora, com 68 pontos de coleta espalhados por toda a área urbana. Essa iniciativa visa manter a cidade limpa e livre de resíduos. Os trabalhos começaram em 26 de abril e estão programados para serem concluídos até 24 de maio. A remoção dos entulhos é feita por meio de caçambas identificadas. Garantindo um processo organizado e eficiente. Já aconteceu a primeira etapa, né? Já fizemos ali 16 pontos no total lá na primeira etapa. Um total de recolhimento de 48 caçambas em pontos consecutivos, uma troca de três vezes. Agora na segunda etapa nós estamos aí com 17 pontos, que também vai ser trocado por três vezes. Sexta-feira encerra essa segunda etapa. E a gente pede à comunidade que mesmo nesse estiado de chuvas, né, eles descartem aquilo que junta água. Não fazer como alguns estão fazendo, né? A gente pode ver aqui atrás algumas situações como essa, que põe fora aquilo que não deveria para o projeto da campanha. Até poderia colocar, mas assim, é demais, né? Às vezes acaba deixando aquilo que realmente pode adoecer uma pessoa, ou até o próprio morador do local, esse que pôs esse lixo extra, ele pode adoecer por motivos que se uma pessoa vem descartar alguma coisa da dengue, chegou lá e encontrou cheia, porque a outra já foi tirada hoje, já estava lotada, ela não vai encontrar espaço. E aí dificulta, né, a campanha, dificulta esse propósito que é descartar aquilo que junta água. Então, mais uma vez, a administração pública pede para que os moradores se atentem. Primeiro, não jogar fora, né? Se quer colocar realmente na caçamba, então espera a próxima caçamba chegar e coloca dentro. Não joga assim fora do terreno para ficar difícil. Aí tem que movimentar outra equipe, tirar e tudo mais. Já que vai descartar, não vai ter jeito, então descarta quando a caçamba estiver vazia. É isso que a gente pede e pede que o sucesso da campanha seja realmente efetuado como é o projeto, como é o propósito.